E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo pessoal. Oi pessoal. E hoje pessoal, tô indo pro Curral agora com um saque de maniva. Voltei a dar ração de nova e vaca. Comecei ontem pessoal, só que não deu pra gravar o vídeo não. Vai pra lá, olha, tá animada. Ontem não deu pra fazer esse vídeo não, aí eu vou fazer agora esse vídeo pra vocês. Aí toda tarde pessoal, eu pego a maniva e faço a mesma forma. Colocar a fube e a maniva. Misturo, né? Coloco um pouco de sal. Coloco pra ir pra cá comer. Eu acho que na hora dessa ela já estão esperando já. Aí tá aqui pessoal, ainda no pituri da casa. A maniva. Tem bastante saca ainda. Vou mostrar agora a vocês. Olha aí pessoal. Aí a gente sabe que se furou isso aqui, ó. Eu acho que o gato. Tá pro de seu. E por acima uma parte, dá pra aproveitar ainda. Tá aqui ó, esse monte de madeira é... Eu tenho o plano de cobrir o resto do Curral. Pra no inverno ficar melhor de lutar, né? Aí vaca. Deixa eu tirar leite misteado. Fica todo coberto. Até pra dar ração. Se caso precisar no inverno, fica melhor. Eu tô de chutinha. Sai um dia o clube. Deus quiser. A madeira já tem. Pessoal, eu vou pegar agora um saco desse aqui. Pessoal, chegando lá no Curral, eu filmo mais pra vocês. A vaca já tá chegando aqui, ó. No Curral. Ele tá ali, mas na aricinha. Teve os bezerros que passou, não foi, Túlio? Foi. Dois bezerrinhos. Olha, pessoal. Nasceu também. Esse é aquele primeiro. Ainda... Nasceu seis bezerros, filho dele. Seis. Nasceu três. Três bezerros machos e três fêmeas. Eita. E parece que eu esqueci de achar. Do quartinho? Ah, não. Tá ali. Ainda bem. Tá até aberto. Eu pensei que tinha esquecido de achar. Pessoal, amanhã, se der certo, eu vou começar a fazer o cílio. Aos poucos, né? Vamos ver se vai dar tempo. Se eu começar amanhã, eu vou começar na terça. Se Deus quiser. Ai, gente. Vai que a gente quer decidir no curtir? Agora tá cheiroso, hein? Isso é manívio. Desce. Isso daqui, pessoal, como tu falou, é o cílio da manívio, né, Túlio? Isso mesmo. Tem vídeo aí no canal da gente, pessoal, eu fazendo o cílio da manívio. Fazendo, mostrando, né, Túlio? E aqui é uma máquina, pessoal. Vai moer, né? Guarda a ração. Mesmo sem não represar no momento, vai ficar guardado. Ó, essa ração foi moída aqui na ciladeira. Foi de compra, viu, pessoal? Essa manívio aqui moída. Eu comprei já prontezinha os sacos. Fiquei ao vídeo, né, Sérgio? Foi, Túlio. E mostrando o jeito que fica aqui, ó. Fica bem moído, só que nas peneiras, que é a forrageira, fica melhor. Moe mais, melhor. Fica bom, mas realmente fica melhor na forrageira. Deixa eu pegar a fuba aqui pra poder misturar. Na forrageira é melhor do que a ensiladeira? É. Moe mais bem moído, assim, né? Fica só o falero mesmo. Demora mais. Só que fica a ração mais melhor. Ó, Larissa, os gatinhos, Larissa. É. Coloca a ração, né, pra eles. Túlio, traz ração pra cá, pessoal. Pro curral também, porque tem dois gatinhos, né, Túlio? Aham. Aí, Túlio, compra por de casa e compra pra eles. Olha a cachorrinha. Esses gatinhos, pessoal, que é daqui do curral, foi porque abandonaram, não foi, Túlio? Isso. Aí, Túlio trouxe pra cá. A gente tinha a gatinha pretinha, mas ela sumiu e não foi, pai. Olha isso. Tá bom, Larissa, né, vamos destruir. E as vacas, pessoal, tá aqui, ó. Só aguardando, Túlio. Ó, senão. Ali o capiaçu. Pra com fé em Deus, ou amanhã ou depois, fazer o cílio, né, Túlio? É. E Laura aqui, só no coverseiro. Ele tá misturando aqui com a fuba, né, Túlio? A fuba, pessoal. Já fala de milho, mas é a mesma coisa. A lera e fuba, dá no mesmo. Sal. Isso aqui, pessoal, é o produto que eu tô usando. Pá contra a mosca, carrapato. Pá verba, você é um lugar de coisa. Você vai dar um pouquinho? Não, meu amor, não. Toma, despeja um pouco, assim. Sim, isso. Sem pegar, viu? Eu tô de sem pegar. Como é que ele não vai colocar assim? Sem pegar. Sem pegar. Pra não ficar carmão, né? É. Porque o cheiro, né, é o cheiro tão bom. Aqui eu vou misturando. Esse produto, pessoal, contém um bocado de coisas boas, né? Que eu vou botar demais. Ah, a cachorrinha agora subiu, Túlio. É. Deixa eu botar ela. Ah, ela lá na frente. Piaba. Meu pai fica chamando de piaba. Agora cheira mesmo, viu, Túlio? Cheira demais, hein? Esse produto, pessoal, que eu coloquei aqui junto com a maniva, eu coloquei ele junto com o sal. Tá aqui lambendo? Mas só que eu comecei a dar ração de novo, né, as vacas. Eu coloco direto na ração logo, porque aí fica mais garantido. Eu digo direto que elas comem mesmo, né? Ah, eu coloco direto na ração logo, porque aí fica mais garantido. Olha aí. Falhando aqui já. Olha aí, tipo uns pedaços desse aqui, ó. Muito na forrageira, que as pedras não ficam. Vai ficar só o pó mesmo, ó. E bastante pedaço, ó. Ó. Olha. Por isso que é melhor na forrageira. Demora mais, mas fica melhor pro gado comer. Pro gado, pra ovelha. Até pra porco, né? Só que eu não uso muito a maniva não, pra porco não. É difícil. Só se a ração fracassar, eu coloco um pouco pra misturar, né? Pra render mais. Porque a vez, por conta do preço da ração, a gente vai render mais, né? Coloco um pouquinho na maniva. Um pouquinho falero. Pode dar mais volume. Vou colocar um pouquinho aqui pros viseus. Os outros viseus ficaram lá na cancela. Esses viseus conseguiram passar por acirpa e saíram aqui. E ficaram bem pertinho do curral, já. Eu já estou acostumando já, né? Minha maniva. Deixa eu ver se eles encostam lá. Eles estão aumentando, né, Tânio? São muito bons eles, viu? Papai, né, Laura? Papai. Ah, já estão lá. Acostumou com ele. Deixa eu abrir aqui, pessoal, pra... Calma, rapaz. Viseu aqui é o manhuvro, pessoal. Eu deixo pra prender ele, apartá-lo, bem de tardezinho mesmo. Tic, tic. Tic, tic. Tic, tic. Deixa eu ver se você conseguir pedir aqui já. Oi. Pass para dentro. Vamos. mas gosta bastante porque pessoal foi passado na ciladeira e não está bem moído quer ver quando fica bem moído aí para comer também deixei a vaga para tudo ali tem uma vaga o que é isso aí no vídeo pessoal estou no outro cercado ainda tem duas vacas aqui duas não três vaca bem velha da minha pessoal já vaca com dez crias tem essa daqui é uma essa vaca aqui tem umas dez crias já essa outra aqui só que é umas vacas essa aqui fantasia acho que a vaca que foi de Chico meu primo e essa daqui também bem velha minha eu acho que essa daqui também tem pessoal de dez aqui e para lá acho que essa aqui tem passa de dez essa novilha aqui meu pai criou ela até de bezerrinha pequena comprou ela meu tio esperou ela para ali a primeira vez ele gostou que deu boa de leite e até hoje está aqui nunca deu problema nas crias todo ano para tudo certinho pensa se não adianta a pessoa até vender uma vaca velha dessa porque se for vender pessoal vale bem pouco em dinheiro pouco pouco mesmo aqui mesmo é bem baratinho se for vender uma vaca dessa apartada é mil e quinhentos reais dois mil é assim se tiver paridinha do jeito que estão ainda vende bem vendido pelo menos três e quinhentos quatro mil agora se não só se tiver bem gorda aí posso ir com o pessoal compre já a altura da vaca não baixa o lombo não é gordinho direto a vaca de leite pessoal nunca é bem gorda não sempre é um um gado meio ossudo essa daqui está mais bonita porque essa daqui já está apartada está bem buxodona essa aqui é uma limão mais novo bem feitinha aí está bonitinha também já essa daqui é porque é mantilda mesmo tem gado que é assim bem feitinha e gordinha já quando é um gado assim maior essa aqui é mais magueirona uma vacona grande também a idade dela ajuda muito uma vaca com mais de dez crias é tempo essa aqui é no vi também três crias só tem essa daqui foi dessa que eu comprei meu tio comprei três vacas fiz até os vídeos naquele tempo foi três foi aí fiquei com essa já vendi as outras uma não estava a bursada eu troquei mas outra tinha o meu em pontinha pontinha essa daqui veio paridinha a bezerra ela está grande já apartada também está buxuda pouco tempo mas está ela é tardona tomocria demorou tomocria quase na época de apartar a bezerra se ela estiver aí é dois meses que está buxuda e essa aqui para ver que é uma nuvia não é uma vaca um animal muito grande aí a pessoa vê a caixa dela assim é meio ossuda tem animais que é bem feitinho bem gordinha ela está com a barriga cheia você come mesmo agora está divertindo mais Larissa Larissa correndo olha a cachorra no pé tudo olha a cachorra olha a mão no pé de gestão olha Laura feliz a vida você tinha agarrando o dedo ué gostou agora pessoal aqui sequinho está bom que tirava antes que chuva está sempre se formando para chover vai vizinha com fone pequena aqui com ração já pois é isso aí pessoal o vídeo de hoje pessoal espero que vocês gostem e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau pessoal tchau 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 tchau